Fala meu povo brasileiro, ultimista e guerreiro que nunca perde a esperança Sejam muito bem-vindos ao canal Santos Carnaval Vocês que já é inscrito, muito obrigado Se você não é, se inscreva no nosso canal Deixe seu like maroto pra ambos, inscritos e não inscritos Deixe seu like maroto, deixe seu comentário aí, sugestão de pautas, comentário O que você tá achando do vídeo, né? Eu vou colocar o conteúdo Você que veio do Instagram e quer saber quem é o primeiro Marechal do Samba Aguenta aí um minutinho, que você já vai saber Não vai pular o vídeo aí pro final não, que o conteúdo é legal Eu vou contar aí como são as patentes do Carnaval Como você... Sabe essas faixas bonitas que você vê no peito dos nossos baluários, nossos sambistas Geralmente em verde com branco, né? Algumas verdes escritas em branco, outras brancas escritas em verde Às vezes em vermelha Tem uma azulzinha que é especial do nosso Marechal do Samba Se você um dia já se questionou, né? Como você descola uma dessa? Aguenta aí que você vai saber aí, eu vou contar tudo pra vocês Beleza? Mas antes eu vou contar a história de como começou esse conteúdo Era uma dúvida minha, tá? Como que eram as patentes do Samba Então eu resolvi pesquisar E numa conversa informal com o Sr. Rubim César Ramos dos Santos Ele passou essas informações Eu achei muito legal, queria compartilhar com vocês Talvez seja uma dúvida sua, uma dúvida de algum amigo, de algum parente E aí, esse vídeo vai ajudar vocês Até pra um dia vocês quiserem saber Como vocês fazem pra chegar nessas patentes aí E se você tá se perguntando, quem é o Sr. Rubim César Ramos dos Santos? Bom, ele já foi presidente da Unido dos Morros Ele é um dos fundadores da Unido dos Morros e da Última Hora Compositor, mestre sala, já foi diretor de bateria Então, você não sabe quem que é o Sr. Rubim César Ramos dos Santos? E se eu falar assim, você conhece Mas se eu falar assim, é o Duquinha da Ladeira Ajuda? É claro que ajuda, né? Todo mundo conhece o Duquinha da Ladeira É um astral incrível conversar com essa pessoa Foi uma conversa muito proveitosa, de 30 minutos Passo muito conhecimento, né? Assim, incrível a atenção que ele foi com a gente Muito solícito Então, eu resolvi passar esse conteúdo pra vocês Também eu conversei com o Lúcio, também, do Conselho do Samba Se você não segue o Conselho do Samba No Facebook, vai lá agora Conselho do Samba Santos Conselho do Samba de Santos E siga, é muito legal Aí o trabalho que o Lúcio faz aí Desenvolvendo com toda a rapaziada Que levou esse carnaval aí Que preservou as nossas culturas E fez o carnaval ser o que é pra gente Tá hoje desfilando, tá bom? Então, é isso, tá? Começou esse... Se já tinha essa dúvida Eu conversei com o Duquinha da Ladeira E eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Então, vamos lá Como começam as patentes do carnaval, né? Existem os títulos e as patentes, tá? O título é Lord Lady do Samba Esse é o primeiro título que qualquer sambista recebe É um carinho, uma homenagem do samba para o sambista Mas não entra na questão de hierarquia de patentes Então, agora eu vou falar das hierarquias das patentes pra homem Homem começa sendo cabo Mas ele precisa ter 20 anos de samba E 10 anos de atividade na agremiação que ele vai representar A agremiação vai indicar um cabo Todo ano uma agremiação indica um cabo Uma cidadã e um cidadão samba, né? Não necessariamente precisa indicar os três Mas indica os seus sambistas que prestaram serviço ao samba E a sua comunidade, a sua escola, o pavilhão Indica um cabo Desses cabos, o conselho do samba vai escolher três, tá? Dois são cabos, né? Escolhidos e o terceiro fica como título honorário Então os três são escolhidos através de uma comissão, né? Dos embaixadores, do cidadão samba Todo mundo lá do conselho do samba escolhe os três cabos Que vão tomar, né? Que vão ser homenageados, vão ganhar faixa no dia 2 de dezembro Dia Nacional do Samba, né? E aí, este ano, nós tivemos três cabos escolhidos, óbvio Óbvio E eles são o Carlos Humberto da Silva, o Cocado da X9 O Sr. Simval Barroso, da Vila Matias E o Sr. Reginaldo Pedroso, o Chechel, da Unísio da Zona Noroeste, tá? Esse terceiro é o honorário, como eu expliquei há pouco Então esses três são os cabos que representaram as suas comunidades E eles tiveram todos esses pré-requisitos atendidos Então eles têm a patente de cabo Aí acima do cabo vem a patente de cidadão samba, tá? Aí cidadão samba, pra concorrer, né? Precisa ser indicado pra uma agremiação E precisa ter 25 anos de prestação de serviço No caso de homem, precisa ter um ano, pelo menos, de cabo, né? No caso, este ano, cidadão samba também é indicado Só que ela não passa pela patente de cabo A patente de cabo é só pra homem, tá? Então, cidadão samba, a mulher, corre direto a cidadão samba Indicado, obviamente, pra uma agremiação E ter os pré-requisitos de 25 anos de prestação de serviço O carnaval, o samba Então essa é a patente a seguir Cabo, cidadão samba, tem que concorrer Aí tem concurso, que é avaliado todos os requisitos lá Os pré-requisitos A condução com o pavilhão, o samba no pé O discurso, a desenvoltura com os instrumentos Enfim, tem todo um processo pra escolher Os jurados escolhem aquele que melhor se destacar Porque história todo mundo tem ali, né? Então aquele que se destacar vai ser cidadão samba E aquela que se destacar vai ser cidadã samba Cidadão e cidadã samba Os dois vão representar o povo do samba na corte canavalesca E neste ano nós vamos ter dois representantes Obviamente todo ano temos dois representantes E aí será o Miguel Carvalho, o Miguelzinho E a Márcia Gonçalves Márcia Gonçalves, já te amo Só pra você ter o nome da minha avó Márcia Gonçalves e o Miguelzinho São ambos da X9, né? Provando que o samba, o Macuco tem o samba, tem magia Foram agraciados aí, né? Conquistaram a faixa de cidadão e cidadã samba 2020 E vão integrar a corte canavalesca 2020 Lembrando só pra passar de conhecimento pra vocês Hoje nós conhecemos a corte canavalesca Por pessoas que são representantes de escote samba Que concorrem, né? Representantes de escote samba, banda ou bloco Antigamente não era assim Então a cultura da corte canavalesca Ela é introduzida no nosso carnaval Antigamente não era pessoas do escote samba Que eram rainhas e reis mundo Isso veio muito depois Eu não sei precisar a tata exatamente Então o povo do samba é representado na corte Hoje não mais, mas simbolicamente vamos colocar assim O povo do samba realmente é representado Pelo cidadão e cidadã samba, tá bom? Culturalmente isso mudou Mas na história mesmo Quem representa o samba é o cidadão e cidadã samba, tá bom? E aí vocês vão me perguntar Agora vem a patente de embaixador e embaixadora do samba Quem é embaixador e embaixadora do samba? Após acabar o mandato do cidadão e cidadão samba Que estão em exercício, né? Eles vão escolher os sucessores deles Eles automaticamente ganham a faixa de embaixador e embaixadora do samba Então o caminho a seguir é Pra homem, cabo Cidadão e cidadão samba E embaixador do samba, né? Ele é automaticamente nomeado Então primeiro você vai ser indicado pra ser cabo Se você for escolhido, né? Entre os selecionados lá pra ser cabo Depois você pode concorrer Dentro dos pré-requisitos pra ser cidadão samba E posteriormente você sendo cidadão samba escolhido Você, após acabar o seu mandato Você vira embaixador do samba Assim pra mulher, cidadão samba escolhido Tendo os seus pré-requisitos E aí vira embaixadora do samba, né? Conforme acaba o mandato Essa é a ordem que eu falo pra nós mortais alcançar Aí vem a patente alta ali em cima Que é a patente alta do general do samba E a nossa geração tem a honra e o privilégio De conviver com três generais do samba, tá? Ambos da X9, a pioneira São eles, o senhor Dorival Farias O único fundador vivo da X9, né? O mestre Catarina O Edson da Cruz, o delegadinho E o Edelfonso Santos Filho, o Cabo Del Esses três são representantes São general do samba, né? Quartel general do samba, X9, né? Tem estampas com orgulho Eles são general do samba Na hierarquia da patente aí Eles estão acima dos embaixadores Então, vamos lá Eu não sei se mulher chega até esse cargo Então, acredito que seja Se for chegar a lógica do cabo Eu acredito que não Mas é, cabo pra homem Cidadão do samba Embaixador do samba General do samba E acima do general do samba Está quem? Quem? Bom, provavelmente você Tudo que eu falei talvez seja Eu tirei dúvida sua Talvez algumas coisas sejam novidades Mas Marechal do samba Obviamente você sabe quem que é, né? O Marechal do samba em exercício Chama-se J. Amonis Jr. Não precisava nem falar isso, né? Muita gente sabe, né? O Sr. J. Amonis Jr. Ele foi nomeado em Ele é Marechal do samba desde 1985 Ele foi nomeado pelo então Imperador do samba, o Drauzio da Cruz E o título foi otorgado, né? Foi oficializado pelo prefeito Oswaldo Justo O Lorde Gerasol Que foi em rede da Unísio dos Morros em 2006 Ele oficializou, então desde 1985 O Sr. J. Amonis é Marechal do samba Aí tem uma curiosidade O Sr. J. Amonis ele é Marechal do samba desde 1985 Porém ele foi cidadão samba só em 2000 Como ele mesmo fala, obviamente 2000, depois ele virou embaixador, né? Automaticamente como eu já expliquei Ele mesmo fala por antiguidade e merecimento A gente não está nem aqui para questionar E nem é isso o meu propósito aqui, né? Só para explicar que ele já Todo o cuidado que ele tem com a história Praticamente ele é história, sabe? Aquele brincadeira bem sem graça na época de escola A pessoa é tão antiga que ela inventou a matéria de história O Sr. J. Amonis, praticamente ele viu a história acontecer e foi escrevendo Então ele viveu a história, ele é história E tem todo um carinho com a nossa tradição, né? No dia nacional do samba, é ceremonialista Tem todo um... assim... Como que eu posso dizer? Não, eu não tenho o que explicar, tá? Mas para quem não conhece o Sr. J. Amonis Para quem quer conhecer mais um pouco da história Ele tem todo... ele foi nomeado, obviamente Por todo o cuidado que ele tem com a tradição do samba Que é um dos requisitos do cidadão Embaixadores do samba, né? O conselho do samba É cuidar da nossa cultura e formar novos sambistas E eu acho que ele fez isso muito bem até agora E vai continuar fazendo muito, né? E aí o que que acontece? Você que veio do Instagram deve estar se perguntando Tá, mas você falou lá no Instagram Lá que teve outro marechal Esse aí é o... o J. Amonis é o segundo Quem foi o primeiro? O primeiro marechal do samba foi o Sr. Olau Rodrigues, tá? Jornalista e escritor Ocupou a cadeira de número 8 da Academia Brasileira de Letras Foi sindicalista Muito forte na cidade de Santos Escreveu muitos livros aí sobre a cidade De clã no seu amor Foi um líder sindical E apaixonado por carnaval Era um baluarte Escrevia pro Jornal da Noite E pra tribuna ele escrevia as crônicas de carnaval E ele também foi o primeiro marechal do samba Ele recebeu esse título em 1967 Que provavelmente ficou até 1981 Quando ele faleceu Ele teve uma complicação na doença que ele tinha Que é diabetes Ele veio a falecer e aí provavelmente o cargo ficou em aberto Em 1985 o Sr. J. Amonis assumiu, né? Ele foi nomeado a assumir esse cargo Então a parte chata dessa história triste Que eu não quero nem imaginar quando seja de chegar É que quando o marechal do samba em exercício falecer Um dos generais do samba Dos três que estão em atividade Ou se vier o outro Vão ser escolhidos, acredito, pelo conselho do samba Não sei se é por indicação Vão escolher um dos três Ou o primeiro que foi nomeado Vai assumir a patente de marechal do samba Essa parte eu não sei Eu poderia ter tirado dúvida com o J. Amonis Mas eu não consegui contato com ele Que é o mesmo caso do patente general do samba Não tem um critério específico com as pessoas que eu conversei Não existe um critério específico Mas de suposição A minha... O que veio na cabeça quando foi ver É que a maioria dos nossos generais do samba Tem idade entre 80 e 90 anos Então a patente para ser general do samba Deve ser expressada de muito tempo Tipo 60, 70 anos Eu acredito que seja isso Tem que ser uma vida toda no carnaval E nossos três generais não precisam nem questionar isso Então é isso A patente é a ordem para homem É cabo, cidadão samba, embaixador do samba General, marechal Para mulher é cidadão samba, embaixadora E eu tenho os títulos Lorde e Lady Essa é a ordem das patentes do carnaval Se você tinha essa dúvida De hierarquia Como se chega lá É isso Então se você vê essa faixa bonita Que o pessoal exibe no peito Com muito orgulho E tem que ser mesmo Esse é o caminho que você tem que percorrer Tá bom? Mas você acha que você fez muito E deve ser indicado Então, converse com sua escola Para o ano que vem Você ser indicado a cabo Se você já é cabo Para você continuar concorrendo aí Como cidadão samba Até virar embaixador E aí, prosseguir O Miguelzinho Eu tenho duas informações Que eu esqueci de falar aí O Miguelzinho, tá Ele foi nomeado cabo ano passado Em 2019 Concorreu agora Como cidadão samba Ganhou E para o ano que vem Ele já vai ser embaixador Então, relâmpago Marquinhos aí Conseguiu Uma sessão meteórica E com muito mérito Em três anos Já conseguiu essas três patentes Parabéns pra ele Tenho certeza que a família E toda a comunidade da X9 Tá toda feliz com essa conquista dele E a outra informação É o Simbal Barroso Eu não vou afirmar isso, tá gente Mas acredito que ele seja O primeiro cabo Que a Vila Matias Tem como representante Por quê? A Vila Matias Vai completar 12 anos Então, pra você Seguindo os critérios Que precisa de 20 anos De prestação de serviço Mais 10 de agremiação Então, provavelmente Só no ano passado Ele pode ter sido indicado Eu não sei Mas esse ano Ele foi selecionado Então, acredito que seja O primeiro cabo Só pra explicar pra vocês Referência Ao tempo de prestação de serviço E é isso Gostou? Então deixa o like aí Já deixa a sugestão de pauta Se você durante o vídeo Viu com alguma dúvida Coloca aí Que a gente tenta sanar aí pra você Compartilha o link aí Com quem teve essa dúvida também Se já foi assunto De conversas com vocês aí Dos seus amigos Manda aí Manda pra todo mundo É legal esse conteúdo Chegar pra muita gente Então, se você não é inscrito no canal Se inscreva agora Se você viu o conteúdo Se inscreve aí Deixa o like aí Que eu... Vamos falar a verdade O estagiário fez um puta trampo agora, né? Até... Infelizmente eu tenho que pagar O salário dele agora Vai se achar Mas brincadeiras à parte É isso Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo, tá? O máximo de informação Que eu busquei aqui Pra trazer pra vocês Eu trouxe E espero que vocês gostem, tá? No próximo semana Eu volto aí Com um novo conteúdo Alguma coisa legal pra vocês Então é isso Ficamos por aqui Até o próximo vídeo E aí E aí E aí